Música Estamos de volta às obras de construção da nova rodoviária de Salvador e também o Tramo 3 no metrô para documentar o andamento das obras depois de 32 dias do último vídeo que gravei aqui e tem novidades a acrescentar Mas é um vídeo rápido aqui na comunidade VDS e aqui além de documentar obras como essas falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisa e para você acompanhar o andamento desse canal é melhor você se inscrever e também ativar o sininho das notificações para ser avisado quando tiver novos episódios E meu nome é Joa Souza, eu sou fotógrafo e produzo fotografias e vídeos para serem disponibilizados à venda através de agências de estoques E aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço nesse planeta chamado Bahia E não esqueça de sapecar o like com força para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas Música Mas o negócio é o seguinte Estamos de volta na região do bairro de Águas Claras onde está sendo construído a nova rodoviária da cidade de Salvador e também a implantação do tramo 3 do metrô dessa cidade Já fiz um vídeo no canal documentando essa construção e o nosso voo é para mostrar a evolução da obra após 32 dias do primeiro vídeo que eu gravei aqui E como podemos ver nas imagens houve um pequeno progresso no andamento das obras desde o último vídeo Já está sendo colocado o telhado da estação no metrô Embora a rodoviária não tenha mudado muito A coisa está andando meio devagar quase parando Mas estamos aqui para mostrar tudo para vocês que acompanham nossos vídeos Diz o povo que essa obra era para ser entregue na primeira quizena desse mês de dezembro Mas está aí pelo menos podemos ver que tem gente trabalhando A nova rodoviária ocupará um espaço de 127 mil metros quadrados onde serão 36 mil metros de áreas construídas no investimento de 120 milhões de reais E falando em dinheiro A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou no final do mês de novembro um empréstimo de 100 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para a implantação do sistema viário e acesso à nova rodoviária O que podemos dizer é que tem dinheiro no caixa para o segmento da obra E isso é importante E essa é uma foto do projeto como será a nova rodoviária Mas pode ficar tranquilo que quando estiver tudo construído claro que eu vou fazer um voo para documentar essa conclusão da obra Pode me cobrar que eu venho e faço mesmo E você está curtindo nosso voo? Comenta aí o que está achando E capricha o like! Lembrando que a rodoviária será administrada pelo Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador formado pelas empresas Sinarte e a empresa AJJ Participações Esse consórcio é quem vai explorar o serviço num período de 30 anos Já a obra do Tramo 3 é tocada pela CCR Bahia Essa é uma extensão da linha 1 que sai da estação Pirajá até esse local Serão mais 4 quilômetros e 600 metros de trilho Nesse trecho serão duas estações Essa aqui na nova rodoviária e a outra na região da Brasil Gás O Tramo 3 tem investimento de 615 milhões de reais Mas está aí o andamento da obra Me diz o que você está achando Deixa aí nos comentários E sapeca o like no vídeo! Lembrando que já estão sendo feitos alguns testes E se você passa por esse local é normal encontrar uma composição do metrô transitando nesse trecho Essa rodoviária tem como finalidade barrar a entrada de ônibus na região do Iguatemi onde está a atual rodoviária de Salvador E lá o trânsito, amigo, é um caos! A implantação desse complemento da linha do metrô é para fazer a mobilidade dos nossos visitantes e funcionários que devem trabalhar nessa região Aqui também terá um terminal de integração de ônibus urbano e metropolitano E diz o povo que também terá uma linha do VLT do subúrbio Mas isso aí eu não confirmo não! O fato é que com a implantação dessa rodoviária e essa nova linha do metrô essa região deve se tornar o novo vetor de crescimento da cidade de Salvador Pode apostar que em breve terá um shopping center e outros empreendimentos por aqui Mas fique frio que ainda vou continuar registrando a evolução da obra com vídeos aqui para o canal e quando tudo estiver pronto vai ter vídeo também! Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações! E por falar em inscritos agora o nosso canal são 10 mil inscritos! Falar uma coisa para vocês Essa galera do YouTube é fogo! Quando vocês gostam de uma pessoa gostam de verdade! Como disse sempre leia os comentários e são verdadeiros depoimentos! Obrigado a cada um inscrito e obrigado pelos comentários! E continue comentando que eu gosto até muito! E aqui podemos ver a Avenida 29 de Março Essa avenida antes era conhecida como Via Regional Ela tem início na Avenida Luiz Viana Ah! Paralela! E passa por aqui pelo bairro de Águas Claras E o dia hoje está perfeito para o voo Um solão de verão Coisa linda esse voo E esses tanques aí gigantes Que será isso aí? Imagino que seja a Água da Embasa Alguém que conhece essa região comenta e explica esses tanques aí que a minha curiosidade é maior do mundo! Aqui é o encontro da Avenida 29 de Março com a Rodovia Estadual BA 528 conhecida como Estrada do Derba A Estrada do Derba tem início nesse ponto e segue até a base naval na região do subúrbio E cortando esse encontro da 29 de Março com a BA 528 passa por cima a Rodovia Federal BR 324 Esse trecho dessa rodovia faz a ligação da cidade de Salvador com a cidade de Feira de Santana Mas está saindo uma fumaça estranha aqui como diz o ditado onde há fumaça há fogo e vamos lá perto para ver o que está acontecendo O que posso ver é que é fogo na vegetação na beira da pista menos mal aparentemente não há dano a nenhum imóvel e não está atrapalhando o fluxo do trânsito da BR 324 e vida que segue está aí a obra da rodoviária está aí também o tramo 3 está aí a rodovia BR 324 e é carro subindo e carro descendo lembrando que essa rodovia é pedagiada viu E no último vídeo eu mostrei esse depósito de contêineres e pedi aos inscritos que acompanham o nosso trabalho aqui para comentar a respeito desses equipamentos e meu amigo Marcos Vilas Boas respondeu no comentário esse local é chamado de depote ou depósito de contêineres vazios do operador portuário Tecon Salvador Segundo ele a grande maioria desses contêineres estão vazios mas podem também ter alguns com mercadorias nacionais para exportação ou cabotagem que é o transporte nacional de cargas por contêineres Esses contêineres brancos são refrigerados e são usados para atender fazendas de exportação de frutas do São Francisco e indústria de avicultura que exporta carne de frango produzida aqui no estado em estados vizinhos além de água de coco e outros produtos alimentícios ou químicos que necessitam de refrigeração no seu transporte e Marcos ainda respondeu outras questões dos inscritos tá vendo aí e quem sabe sabe amigo muito obrigado ao meu amigo Marcos Vilas Boas pelas informações e por disponibilizar essas informações para a galera que acompanha a comunidade do VDS e também por acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube e por falar nisso vocês que acompanham e comentam os nossos vídeos vocês viram que eu respondi a todos os comentários eu gosto muito de ler o que vocês escrevem então amigos caprichem no comentário que eu gosto até muito deixa eu falar uma coisa para vocês nesse mundo tem muita gente cara de pau não é que o sujeito copiou o meu último vídeo que fiz aqui da rodoviária e postou no seu canal você vê como é a coisa eu fico aqui pedindo ajuda para vocês para o deslocamento o cara vem simplesmente copia o meu trabalho e fica acreditando suor de boa no canal dele muita cara de pau desse sujeito viu e mais uma vez agradeço ao amigo Alex Passos esse que é inscrito de verdade e assiste comenta e me advertiu sobre o uso indevido do meu conteúdo e mais uma vez volto a falar o pedido de ajuda aqui para o nosso canal como sempre digo por enquanto a nossa monetização ainda não cobre os custos do nosso imenso trabalho aqui para produzir esse conteúdo então se você gosta e acha esse trabalho importante deixa aí rapaz um cafezinho para ajudar no deslocamento pode ser um real dois dez sem qualquer valor ajuda imensamente pode ser por meio de pix ou paypal esse e-mail aí é a chave para ambas as plataformas mas também você pode contribuir com um valeu demais então amigo sapeca o pix sapeca o paypal ou sapeca o valeu demais que eu fico e é motivado para fazer novos vídeos aqui no canal se quiser falar comigo tá aí meu instagram me segue curte as minhas fotos se precisar de imagens aéreas me chama que eu vou mas tá feito mais um resisto no andamento da obra da rodoviária e do tramo 3 do metrô aqui no bairro de águas claras em nossa cidade do salvador da minha amada Bahia vão desculpando o desabafo aí do sujeito que copiou meu trabalho e postou no canal dele mas tem coisa amigo que me irrita mesmo e não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém agradeço imensamente a todos os 10 mil inscritos e a cada um que comenta meus vídeos e pra você que assistiu esse vídeo e nem tá inscrito nem deixou like nem comentou assim fica difícil né jovem se inscreve ativa o sininho e sapeca o like diz o que tá achando do meu trabalho indica esse vídeo para os coleguinhas assistirem e eu espero do fundo do meu coração que tenha gostado desse voo mas agora é hora de voltar para o nosso home point e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo